Pela terceira rodada do Catarinense, o Figueirense passou fácil pelo Brusque. Túlio abriu o placar logo aos 11 minutos. Renato ampliou. E Eber fez o terceiro. Leandrinho diminuiu com um bonito toque de cobertura. Mas logo na saída de bola, Bredner marcou o quarto. Tete de pênalti fez o segundo do Brusque. Mas Wellington fechou a goleada de cabeça. Final, Figueirense 5, Brusque 2.